O ministro das Finanças do Paquistão, Miftah Ismail, disse nesta segunda-feira que os prejuízos econômicos causados pelas inundações no país subiu para 10 bilhões de dólares e pediu ao Fundo Monetário Internacional que libere quase 1,2 bilhão de dólares em empréstimos para aliviar a crise. O governo do Paquistão chegou a um acordo de assistência financeira com o FMI de 6 bilhões de dólares em 2019, que planejava desembolsar durante os três anos seguintes, mas ficou temporariamente paralisado por não cumprir todas as condições do acordo. O país continua sofrendo graves inundações no momento em que enfrenta uma economia vacilante, reservas cambiais esgotadas, moeda local em colapso e uma inflação crescente que ultrapassou os 44% na semana passada. A Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres do Paquistão disse hoje que pelo menos 1.136 pessoas, incluindo 386 crianças, morreram por causa das chuvas desde meados de junho, enquanto 1.634 ficaram feridas. Segundo dados do governo, 75 pessoas morreram apenas nas últimas 24 horas e 30 milhões foram afetadas pelas chuvas no país que tem cerca de 220 milhões de habitantes.